Oi, tudo bem com você? A palavra de Deus é rica em exemplos, em orientações, aconselhamentos para nós acerca de como termos um relacionamento mais íntimo e mais de perto com Deus. Mas você sabia que existem coisas boas, coisas listas, que não são consideradas coisas erradas? Até mesmo consideramos como bênçãos da parte de Deus. Mas se nós não tomarmos o devido cuidado, isso pode nos afastar de Deus? A Bíblia nos conta no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 ao 42, que Jesus foi à casa de duas irmãs, chamada Marta e Maria. Marta, como uma boa anfitriã, recebeu Jesus de portas abertas, convidou ele para entrar e prontamente já foi para a cozinha para preparar algo para ele comer e já foi de uma maneira responsável, de uma maneira bem especial, querendo tratar Jesus da melhor maneira possível. Porém, a sua irmã Maria se assentou aos pés de Jesus e ficou por ali assentada ouvindo a voz de Jesus. Aquilo era mais importante para Maria do que qualquer outra coisa, a não ser ficar assentada aos pés de Jesus e ouvindo ele. O relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo era mais importante para Maria. Por outro lado, Marta estava sendo responsável. Ela estava fazendo de tudo com as melhores das intenções para poder agradar o Senhor Jesus Cristo. Ela estava distraída com os serviços, comida, tudo para agradar a Jesus. Mas Marta, vendo que a sua irmã Maria só ficava sentada aos pés de Jesus, não se mexia para fazer nada, ela chegou para Jesus e disse Senhor, mande que a minha irmã Maria se levante e venha me ajudar aqui na cozinha. Eu estou aqui sozinha e ela fica aí assentada com o Senhor. E Marta ouve Jesus falar o nome dela por duas vezes. Marta, Marta, você anda muito ocupada, distraída. Quando alguém chama o seu nome por duas vezes, pode esperar a bronca. Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Jesus estava definindo o que realmente era importante. O importante é a presença de Deus. O importante é ter um relacionamento com Deus. O homem foi criado para buscar a Deus, adorar a Deus e de todo o coração. Fazendo disso, o único objetivo de vida é adorar a Deus, buscar a presença de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas os serão acrescentadas. Isso está em São Mateus no capítulo 6, no versículo 33. Deus não quer que nada ocupe o primeiro lugar na sua vida, na minha vida, a não ser o reino dos céus. Jesus está querendo dizer que existem coisas boas, sim. Coisas listas, coisas que não são erradas, coisas responsáveis da nossa vida, que devemos ser assim, ter caráter, ter responsabilidade. Mas essas coisas, elas nos tiram o verdadeiro sentido da nossa vida, o verdadeiro sentido de objetivo e foco que devemos ter, propósito que devemos ter na nossa vida. E são justamente essas coisas boas da vida que nos afastam de Deus. Elas vêm sorrateiramente e acabam nos enganando, nos tapeando, e por isso nos pegam de surpresa e de repente nós tiramos Deus de primeiro lugar na nossa vida. A meta, o foco na nossa vida é sempre Deus em primeiro lugar. Quando Deus quis libertar o povo da escravidão no Egito, Ele falou com Moisés, ó, chega pra faraó e leva essa mensagem. Qual que era a mensagem? Liberta o meu povo para que me adorem. O propósito de Deus é sim nos libertar das coisas mundanas, das coisas do mundo, mas não simplesmente para a gente ser livre, mas ser livre para o adorar, para servir a Ele. Deus nos livra da escravidão do pecado para que nós possamos chegar a um lugar de comunhão com Ele, de comunhão com Deus. O que acontece nos dias de hoje? que o faraó moderno, ele tem escravizado o povo, escravizado com muito trabalho, com muitos afazeres, com muito entretenimento. São muitas coisas boas que nos afastam de Deus. As redes sociais, por exemplo, é algo que nós não podemos dar desculpa que não temos tempo para Deus, porque nas redes sociais nós passamos uma hora, duas horas, três horas, dez horas, e não vemos o tempo passar. Isso nós podemos considerar como coisas boas, coisas que veio para nos ajudar no nosso dia a dia, até mesmo para termos companheirismo entre amigos, mas isso tem nos afastado da presença de Deus. Isso tem nos tirado nosso tempo na presença de Deus e colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Tem muitas coisas boas que nós até chamamos de bênçãos, e são bênçãos mesmo. Bênçãos, respostas de orações que nós pedimos para Deus e recebemos bênçãos, e aquilo veio como bênção para nós, mas aquilo acabou nos afastando de Deus. Deus tem nos abençoado. Ele nos abençoa com um carro, para a gente poder vir à igreja, com casa, com apartamentos, com faculdades, a gente conseguir fazer as coisas, propriedades, chacra, casa na praia, tudo de bom. Então, o grande problema é que nós estamos dando muito mais valor às bênçãos que Deus nos dá do que a Ele, o próprio Deus, que foi o que deu a bênção para nós. É isso que Deus fica chateado, é isso que é o erro nosso. É dar mais valor às bênçãos do que aquele que nos deu a bênção. E acabamos deixando Deus de lado na nossa vida. Jesus nos conta uma parábola em São Lucas, no capítulo 14, sobre o reino dos céus, e compara a uma festa, a uma ceia, a um banquete, que Ele distribui convites para a turma. Mas quando chega o dia da festa, ninguém quer comparecer. Ele começa a mandar os convites, aí a festa está pronta, venho, e começam as desculpas. Um deles diz assim, ah, eu comprei um campo, eu não posso ir, eu tenho que cuidar do campo. Isso é uma bênção. Imagina, adquirir mais propriedades, conseguir mais uma casa, isso é uma bênção de Deus. Mas esse disse assim, não, eu não posso ir, eu não posso ir à festa porque eu tenho que cuidar do campo. E o outro disse, eu comprei cinco juntas de boi, eu tenho muito trabalho agora, eu tenho que trabalhar, muitos empregados, eu tenho que ficar cuidando mais de perto. Isso é maravilhoso, isso é uma bênção. Imagina uma firma crescendo, muitos empregados, isso quer dizer o que? Está entrando mais dinheiro, eu vou ter mais ganhos. E o outro disse, ah, eu não posso ir na festa, pede desculpa lá, porque eu me casei agora, sabe? Eu estou casado, eu não posso ir, me desculpa. Casamento, imagina, casamento é um matrimônio especial, divino, vindo da parte de Deus. Que nós oramos e buscamos uma boa esposa ou um bom marido e deu junto o casal para ser só um. Isso é uma bênção. Ele tinha uma desculpa boa, eu me casei, eu não posso ir. Eu estou casado há 21 anos, o casamento para mim foi algo especial, maravilhoso. A Débora é uma pessoa maravilhosa. O casamento para mim, depois da salvação, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por isso, essa desculpa de casamento não pode tirar Deus do primeiro lugar da nossa vida. Você vê que nessa parábola, todos deram desculpa de coisas boas, de coisas listas, coisas que não eram erradas e nem pecados. Podemos até classificar como respostas de oração, de bênçãos que Deus mesmo mandou. Mas isso pode acabar sendo uma desculpa, uma razão para nos afastarmos de Deus. Para não termos tempo mais para ir à igreja, para cultuar ao Senhor, para ter comunhão com os irmãos, para ler a palavra de Deus, para orar. Não temos tempo para mais nada. Por quê? Porque estamos entertidos com coisas boas, entertidos, distraídos com as bênçãos que Deus mesmo que nos deu. Você vê isso? Nem mesmo temos tempo durante o dia para agradecer a Deus pelo prato de comida que Ele bota na nossa frente, na nossa mesa, para a gente poder comer. Não temos tempo de levantar pela manhã e agradecer a Deus pelo dia, pela vida. Ao dormir, dobrar os joelhos e agradecer a Deus, obrigado Senhor pela proteção, pelo dia que o Senhor me concedeu, me livrando. Não temos tempo nem para isso. E no final das contas, essas coisas boas, essas coisas que nós consideramos como bênçãos de Deus, e é mesmo, isso acaba entrando na lista de coisas que nos afastam de Deus. Coisas que estão nos levando para longe de Deus. Essas coisas vão tomando o primeiro lugar na nossa vida. As bênçãos acabam sendo mais importantes do que o próprio Deus que deu as bênçãos para nós. Não podemos permitir que essas coisas boas, que essas bênçãos, tome o primeiro lugar na nossa vida. Tirem a nossa comunhão com Deus, o nosso tempo diário com Deus, o nosso tempo de devocional com Deus. Que nada possa desviar o nosso único objetivo que é adorar a Deus, é viver para Deus. Não estou aqui para te dizer que nós não devemos festejar, que nós não devemos nos divertir, aproveitar a vida, as coisas boas da vida. Devemos sim, mas nunca essas coisas boas têm que tomar o primeiro lugar na nossa vida. Devemos sim procurar ter o melhor, melhor trabalho, melhor casa, melhor carro, dar o melhor para a nossa família, mas que isso nunca tome o primeiro lugar. O primeiro lugar é o Senhor Jesus Cristo, o primeiro lugar é o reino dos céus. O tempo de comunhão e de intimidade com Deus, isso não pode ser roubado. Não deixe essas coisas boas roubar a sua fé, roubar o seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, o seu tempo de cultuar, o tempo de você usar aquele dom que Deus te deu. Um dom para falar de Deus, um dom para pregar, um dom para tocar, para cantar. Isso tem que ser usado para a glória de Deus. Você não pode enterrar isso. Você não pode receber esse dom e simplesmente por causa de outras coisas boas que Deus te deu, bênçãos que Deus te deu, você enterra isso. Por isso vamos refletir sobre isso, que as coisas boas e as bênçãos, o que Deus nos deu de dinheiro, de casa, do que for, que possamos usar isso para a glória de Deus. Que possamos usar isso para o nosso benefício, sim, mas para o benefício dos nossos irmãos, dos nossos amigos. E tudo para a glória de Deus. Vamos parar e vamos refletir o que está nos afastando de Deus. O que está nos esfriando de não sentir mais a presença de Deus. E vamos parar e vamos colocar Deus no devido lugar onde Ele merece, que é o primeiro lugar nas nossas vidas. Vamos vencer as distrações, vamos vencer os anseios, a nossa preocupação no nosso dia a dia. Vamos dar valor, sim, às bênçãos, às coisas boas, um bom trabalho, um bom casamento, tudo de bom que Deus nos deu, mas nunca esquecendo e nunca tirando Deus do primeiro lugar na nossa vida. Ele merece o nosso melhor, porque Ele nos deu o melhor. Pense nisso. Deus te abençoe.